Bem, os meus primeiros contactos com a internet foi mais ou menos entre os 90 e 92. Lembro-me que o meu pai comprou um grande, gigante Macintosh lá para casa. Fui uma afortunada porque acho que naquela altura poucas pessoas tinham um computador em casa e portanto lembro-me que aquilo era já uma vantagem competitiva entre os amigos porque já era uma razão para juntar os amigos lá em casa e jogarem alguns jogos comigo. De às vezes estar proibida de mexer em algumas disquetes porque aquilo era tudo tão valioso que eu nem podia tocar em nada. Olha, eu não sei se designei como disrupção social. Eu sei que sofri de facto um grande susto. E sofri na pele, não é? Não foi... houve alguém que... não. Eu sofri efetivamente de cópia da minha identidade ainda no high five. Portanto, ainda... Eu já não sei se estou bem na cronologia, mas acho que o high five ainda foi antes do Messenger. E eu tive uma página da high five e quando tive, um dia fui alertada por um amigo que percebeu que havia duas Adrianas, não é? Neste caso até nem eram duas Adrianas no nome, era mais uma pessoa exatamente com a minha cara, não é? Pronto, tenho que replicar uma página com uma combinação de fotografias minhas e outras não. E portanto, aí foi o primeiro Big Bang Boom porque eu sendo uma total anónima, nunca fui figura pública, nada, não é? Eu sendo uma total anónima, estar a sofrer de uma cópia de identidade, não é? Para mim foi um grande, um grande watch out. E foi a partir daí que comecei a ter um bocadinho mais de cuidado com as definições e a segurança, não é? Aquelas partes que ninguém lê. Comecei a tomar mais cuidado com isso porque percebi a facilidade com que se desdobravam os... Pronto, o acesso à nossa informação, à nossa identidade, percebi que realmente era muito fácil. O quanto é que é fácil denegrir alguém, não é? Também. E pronto, aí foi assim pessoal, não é? Depois, a nível de impactos sociais, não é? Quer dizer, eu diria, infelizmente, isto até parece um bocadinho... Que se calhar essa noção até vem mais recente. Já podia ter chegado antes, é um facto. Mas eu acho é que nos últimos anos, a facilidade com que chegaram estes novos conceitos dos haters, a facilidade com que chegaram estes conceitos das notícias, das fake news, e de repente a facilidade com que se salveia alguém, mas depois se ama, não é? Estou-me agora a lembrar, num caso agora já ninguém se lembra, mas a Maite Proença, não é? Veio de Portugal, teve a infelicidade de fazer um comentário qualquer menos bom, e aquilo foi para a internet e ela de repente, pumba, foi assassinada. Caiu o Maite Proença para sempre aqui, não sei se ela vem cá sequer depois disso. E portanto, essas coisas foram sempre coisas que me fizeram a pensar, estas coisas sempre muito megalómanas e que impactam tanto assim na reputação e na vida das pessoas. E a internet veio ainda agilizar mais, não quer dizer que nos mídias isso já não existisse, não é? Mas veio mudar a velocidade e a massividade, acho que ainda assim. Eu ainda vejo televisão, eu vejo televisão e gosto mesmo de, e há algumas coisas até gosto de ver a antiga, ou seja, atenção, é espetacular o facto de podermos puxar para trás e para a frente e para os lados, acho que isso foi altamente revolucionário e adoro, mas eu gosto de ver o noticiário na hora, não sei, gosto de ver o noticiário na hora e gosto de ver, para mim é mais fácil a televisão do que ler, confesso, isto não tem nada de bonito nem de charmoso, porque é muito mais interessante dizermos que lemos. Eu não leio muito notícias, eu gosto mais de ver, aliás, não leio muito no papel, gosto mais de ver na televisão, sou uma pessoa sinestésica, portanto esta questão do visual interage melhor com a minha forma de absorver a informação. E portanto, divido-me, diria que o noticiário e o prós e contras são assim os programas mais sérios que eu vejo e depois o pouco que vejo é entretenimento familiar e é porque é para dividir um bocadinho momentos também com a família, portanto, é isso. Depois, sou muito cirúrgica, não é? A TV por Cabo, mas se calhar já estou a vestir um bocado à tua questão, não é? A TV por Cabo veio segmentar um bocadinho a nossa visão das coisas e portanto, como aqui em casa temos um fã de cozinha, devemos passar-nos muito a ver o 24 Kitchen porque, pronto, tem a ver com um prazer pessoal, não é? Pronto, mas a minha ligação, não sei se respondi à tua questão. Sim, sim, respondi. É isso. Acho que a televisão, pronto, acho que a concorrência e esta questão dos números, não é? E como sempre, esta orientação a resultados é sempre muito injusta porque leva-nos a uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque, obviamente, se as pessoas estão orientadas a resultados, vão sempre ceder ao que as leva a ter esses resultados, não é? E, portanto, se é conteúdo menos bom, é por aí que elas vão. Se os objetivos mudassem, então, se calhar, conseguiria-se ter uma televisão com mais qualidade. Eu sei que isto não é nenhuma entrevista para fazer publicidade a nada, mas isto é uma pura opinião. Eu acho que, ainda assim, a RTP é o canal que vai tentando vingar mais essa luta e é onde existe aí um esforço maior entre, realmente, trazer algo de relevante e de interessante, mas também é ter que responder aos números, não é? Mas, de forma geral, obviamente, todos eles sofrem muito de qualidade por força da orientação a resultados que têm a ver com números e audiências e, portanto, se a malta quer ver coisas só para entreter, a televisão vai dar coisas só para entreter. É o quê? Por isso é que eu gosto de ver as notícias na hora. Esse meu lado velho do restelo tem a ver com isso. Vem, muitas vezes, vem requentadas, repetidas e depois tem a ver também com a segmentação escolhida, não é? Por isso é que eu dizia que, para mim, as redes sociais tiveram uma vantagem. Aliás, o Facebook, que é uma plataforma tão odiada, tão odiada, tão odiada, eu consegui criar aqui uma relação simpática, não é? E eu comentava-te isso há bocado. A partir do momento em que a plataforma decidiu que tinha interesse em escolher sobre os meus interesses, eu consegui decidir sobre isso. E foi muito interessante porque eu consegui educar e, neste momento, só aparece praticamente na plataforma coisas que eu quero saber. Isso tem o outro lado da moeda, não é? Que é depois também só ver umas certas coisas e não ver outras, mas em contrapartida também não estou sempre a ser bombardeada que outros escolheram trazer por mim, não é? Portanto, há as duas perspectivas. Eu acho que a televisão e o telejornal hoje em dia, também se calhar por força da orientação de resultados, não sei, ou pelo que seja, escolhe um mundo muito caótico, escolhe uma lente muito drástica e feia e o mundo está a acabar. Quer dizer, e eu acho que, apesar de, obviamente, ter que haver sentido de alerta e de urgência numa série de coisas e ter que haver mudança, a forma como tem sido escolhido fazer isso é tão massacrante e eu acho que torna, é perigoso, porque temos muitas cabeças doentes agora que acreditam que o mundo está mesmo a acabar. E eu acho que isso também tem uma cota a parte a ver com aquilo que nos chega e o noticiário também. Portanto, o que se escolhe receber. E nesse aspecto é complicado ver notícias também. Eu vou dizer uma coisa. O jornalismo tem vindo a perder qualidade em vários sentidos. Não é só na opção dos conteúdos como nos conteúdos por si, não é? Quer dizer, nunca na minha vida, e aqui nota-se que é em jornais, televisão e na rádio só não vejo porque não é escrito. Vi tantos erros ortográficos como agora. Portanto, se não quisermos falar de escolha de conteúdos, falamos de rigor no português, não é? Nas construção frásica, na pontuação, nos próprios erros. Quer dizer, nunca vi tanto erro. E eu acho que tem vindo a perder rigor, mas aqui para não bater só no jornalismo, como de forma geral há muitas outras áreas de negócio que têm vindo a perder rigor, não é só o jornalismo. A partir do momento em que as empresas ou as indústrias se colam a estratégias de uma forma muito fulminante ou muito drástica e acham que aquilo é um caminho, e posso dar aqui um exemplo para não me dar a parecer tão abstrata, não é? Se de repente vamos aqui numa estratégia de rotação de lugares ou de pulverização de trainees e de estagiários para fazer viver uma empresa, estamos um bocado condenados. E atenção que eu não sou contra os estagiários, pelo contrário, eu também já fui mais jovem e precisei da minha oportunidade. Eu acho que como em tudo na vida tem que haver um balanço, não é? O jornalismo, se calhar mais do que qualquer outra indústria, não é? E eu falo com algum conhecimento de causa, eu não sou jornalista, mas tenho muitos amigos jornalistas e, portanto, viveram isso e já me falaram disso em vários jornais, viram isso acontecer, não é? Portanto, estratégias massivas de cadeira quente, como se costuma dizer. E, portanto, contra isso não há nada, porque eles vão errar, eles estão na sua fase de errar, não é? Um jovem tem coisas maravilhosas, não é? Como a frescura, a energia e a criatividade, mas tem outras coisas. Inexperiência, a probabilidade ao erro, etc, etc. E, portanto, obviamente, perdeu. Perdeu porque a estratégia tem sido essa. Não há tempo para pensar. Não há tempo para pensar e isso ainda me traz a outra questão também que, então, quem é do marketing sabe disto perfeitamente, que é esta outra estratégia também que agora existe de tentar-se fazer sobreviver o negócio através da compra do conteúdo. Isto agora vem sempre aqui. Ai, quer um artigozinho da empresa? Ai, quer falar sobre a sua marca? Ai, quer falar sobre como os seus serviços funcionam bem? Tudo bem. Então, olha, compre-nos aqui meia página e nós enfiamos aqui um artigo de opinião ou uma entrevista ou qualquer coisa. Isto também é outra estratégia. E eu sei, eu sou constantemente aliciada e às vezes também tenho ceder para essas coisas. Aliás, é uma pescadinha de rabo na boca também aqui. Porque, obviamente, as marcas têm necessidade de comunicar, não é? Obviamente têm necessidade de ir mais além. E, portanto, toda a gente cede. Toda a gente cede, não é? Não há quem dê um murro em cima da mesa e faça, lá está, a linha que precisa de ser traçada, que é do bom senso, onde prevaleça, acima de tudo, a qualidade e a idoneidade da informação e dos conteúdos. Quer dizer, eu também não estou a dizer com isto que o meu conteúdo está incorreto. Agora, se é premente, é relevante, interessa ao leitor, essas são as questões que, pronto, que deviam ser feitas e que estão em perigo. A causa da educação, para mim, também já é antiga. E, para mim, tem problemas basilares que vão pré-tecnologia. Ou seja, o que eu quero dizer é, para mim, sempre faltou uma cadeira para qualquer professor, e para mim vai desde o ensino básico até ao secundário, até ao universitário, que é, no meu mundo ideal, qualquer professor devia ter uma cadeira que se chamasse pedagogia. E que lhes ensinasse a ensinar. Porque, para mim, o conhecimento, ou a passagem do conhecimento, não está puramente dependente na quantidade de informação que alguém tem. Eu conheço pessoas inteligentíssimas e brilhantes e fantásticas, que não têm a capacidade de passar a mensagem. São estudiosos, são curiosos, mas são pessoas que, se calhar, até ficam melhor com aquilo para dentro. E toda a minha vida, mesmo como estudante, porque sempre fui uma pessoa curiosa, já tinha a consciência, lá da minha cadeirinha, da sala de aulas, quando estava perante um bom professor ou não. E eu ganhei essa consciência, mesmo sendo uma criança, pelo simples facto que, olha, magia, existiam disciplinas às quais eu nem sequer precisava de estudar, porque aquilo ficava em mim, e outras, por mais que eu marrasse e que tivesse e que fosse e que não sei o que, não sei o que mais, aquilo não passava de uma nota razoável. E agora tu podias dizer, ah, mas isso tem a ver com o talento inato que a pessoa tem, porque a pessoa pode ter aptidões naturais para a matemática ou para a portuguesa, ou não sei o que. Está bem, então e se eu disser que eu tive notas altamente variáveis, a história e a geografia e a portuguesa? E então, onde é que está a questão do talento? Não tem a ver só com o talento. Obviamente, o aluno ou o estudante pode ter um talento, mas, em cima disso, ou ao lado disso, ou paralelamente, tem a ver com a forma como a pessoa passa essa informação, como ensina, como faz um engage com os alunos. E, portanto, ainda antes da tecnologia, para mim, esta questão tinha que estar. Há muito boa gente, e não me levem mal, não é ofender ninguém, mas há muita gente que não percebe patavina de ensinar do que é que é uma criança, do que é que é motivo, porque é que ela se distrai tanto, porque é que não sei o quê. E, portanto, há ali uma velha guarda que é realmente assustadora e é muito triste, porque eles também não sabem ser melhores. Não fazem melhor porque não sabem ser melhores. Mas a culpa não é deles, a culpa é de quem continua a optar que eles estejam ali e que possam estar da mesma maneira, sem serem incentivados e aliciados a evoluir ou ter novas ferramentas que os permitam também a ser melhores professores. Quem de nós não tem um filho adolescente ou um enteado ou o que seja que já não contou que corrigiu um professor? Eu corrigi professores no meu tempo. Claro que tive que o fazer muito decadamente. Aliás, já conheço pessoas que foram para a rua por causa disso. Pronto. Olha, aqui à mesa do jantar, tantas vezes isso é contado. Ai, tia, hoje não sei o quê, o professor de inglês não sabia, tive que dizer, blá blá blá. Em ciências naturais, isto tem um enteado que acompanha muito fanático por natureza e biologia e não sei o quê, blá blá blá, sabe mais que o professor dele. Porque ele é um autodidata, pesquisa, tem informação, vai a curioso, vai à frente. Vai à frente, teve a curiosidade que o professor ainda não teve. Isto para dizer que em casa temos esse exemplo, não é? E ele, como ainda por cima, lá está, ele congrega tudo. É o talento e as ferramentas. E como a junta, não é? Consegue acopular ali uma quantidade de informação que é completamente anormal, não é? Mas para o bom sentido. E, portanto, muitas vezes está nessa situação de corrigir. E eu acho que agora, por exemplo, com o surgimento da tecnologia, e como tu dizias bem há bocado, as pessoas quase que poderem ser todas autodidatas e ir à busca da informação, uma das coisas que também poderia fazer parte da missão dos professores era exatamente o velho provérbio de não dar o peixe, mas ensinar a pescar, não é? E agora mais do que nunca. Se já se sabe que sim ou sim, que os miúdos chegam a casa hoje em dia, e qualquer que seja o desafio, vão ao Google ver o que é que é, e buscar as soluções, e às vezes até já se disse, não podem ir à Wikipédia, não é o suficiente de fico de ir, não é? Mas eles já vão com os truques todos, não é? Mas já se sabe que isso vai acontecer, ou sim ou sim. Então mais vale que o desafio seja como integrar essas ferramentas da forma mais eficiente possível, não é? Ou seja, que o desafio seja o caminho para lá chegar, mais do que propriamente às vezes qual é o resultado, porque no final do dia o resultado é o resultado, dois mais dois são quatro, não é? Agora, como é que a pessoa chegou àquele momento é que é importante, eu acho que os alunos serem desafiados a isso é uma forma interessante de fazer viver isso com as tecnologias, porque as tecnologias é isso mesmo. A grande questão com que as pessoas estão a deparar agora é como é que, de forma geral, se consegue fazer um bom uso delas, não é? Porque já percebemos todos que têm uma capacidade enorme, já percebemos todos que até é um pouco assustador, não é? Porque nos lêem tudo, a vida e os interesses e até é aquilo que a gente ainda não sabe que gosta. Se é tão assustador, então o caminho é aprendermos como é que as usamos da melhor forma. O caminho até é esse. Tão importante como aquilo que elas são capazes de fazer. E pronto, e obviamente essa questão devia estar integrada na educação, sem dúvida alguma. Agora, para mim, a casa começa por baixo, não é? E enquanto não se for à questão da pedagogia, também não sei se vão à questão da tecnologia. Eu acho que... Como já havia uns que me inspiraram e que sei o nome deles para sempre e que me emociono quando os vejo. Também é ao contrário, quer dizer, não estou aqui só para cascar na classe, pelo contrário. Da mesma forma que tenho mais histórias para contar, também tenho maravilhosas. Mas sim, mas é assustador. Agora é mais assustador ainda, porque realmente a tecnologia cria um gap evidente, não é? Antigamente as distâncias e as mudanças davam-se em ciclos maiores de tempo. Agora a internet, não estou a dizer novidade nenhuma, veio encurtar ciclos de mudança muito grandes, não é? E, portanto, o gap vai sendo cada vez mais visível. Mal para quem não acompanhar. Não é? Mal para quem não acompanhar. Sim, ainda há muita iliteracia digital. E uma dessas evidências é, às vezes, a corrida desenfreada a qualquer coisa que não se sabe bem o que é que é. Eu já li, entre as entrevistas que destas, a gente já falou sobre isto, uma das tuas entrevistadas dizia muito bem que não percebe a diferença entre o diretor de marketing digital e o diretor de marketing, porque, na verdade, o marketing é toda uma ferramenta de gestão que tem que acoplar uma série de coisas da marca, nomeadamente o digital. O digital é um meio tão importante como todos os outros. Até pode vir a ganhar mais importância, mas tem que ser gerido da mesma forma. E, portanto, essa dissociação, para mim, é um reflexo de ignorância. Porque, uma vez que tu tens a pensar estrategicamente, tens que congregar tudo. Pronto. Para mim, essa corrida desenfreada a ter que ter, não é? Ter que ter, porque sim, sem saber muito bem como é que funciona, é um reflexo de iliteracia. Por outro lado, também compreendo que as pessoas não querem ficar atrás. Mas, estamos todos a aprender, de forma geral, não é? Estamos todos a aprender. E vamos ter que aprender de qualquer forma, porque quem domina as questões do digital, isto, quem domina, parece que estou a falar de um deus de um além, mas... Também está sempre a mudar, não é? Eu não me esqueço, porque há uns anos esta parte, e estou a falar-te só há, sei lá, há cinco, seis anos atrás, foi ontem, de estar numas reuniões por causa de uma página de Facebook que eu geria, juntamente com uma agência, e nós tínhamos crescido muito organicamente. E depois, de repente, parámos, não é? E eu fui toda zangada com a agência, a dizer, ah, vocês não estão a fazer o vosso trabalho, porque não sei o quê, e agora, como é que não estamos a crescer mais, etc. E, de repente, soubemos que o Facebook tinha mudado toda a forma, algoritma, e, portanto, nós não podíamos nunca mais, nunca mais, voltar a fazer o trabalho como nós fazíamos até à data. Portanto, uma coisa que foi há dias, eu, que achava que já não era iletrada, era, não é? Porque, na verdade, a agência trouxe-me uma novidade, que foi, os algoritmos mudaram, temos que repensar a forma de fazer esta operação. Portanto, quando eu digo que existe muita iliteracia, não é de todo, de qualquer forma, ofensiva, pá, é factual, eu acho que também estou dentro desse bolo, vai sempre ser, porque é uma coisa que está sempre a mudar, nesse aspecto até é um bocadinho assustador, mas temos que acompanhar a coisa. É interessante o que tu estás a dizer, eu, por acaso, eu vi há pouco tempo o documentário que fala exatamente sobre a questão do Trump, está recente, e eu suspirei, porque honestamente eu fiquei tão assustada, porque parece mesmo aqueles desenhos animados da Walt Disney, o mau, não é? Os poderes, os superpoderes usados pelo mau, não é? é um filme do Walt Disney, e, portanto, é muito perigoso, realmente. Eu fiquei chocada e confesso-te que não sei se tenho um pensamento construído acerca de uma solução. Aquilo que seria mais imediato dizer é que devem existir entidades reguladoras, não é? Um bocado, as azais desta vida, revertidas para o digital, de forma a tentarem controlar um bocadinho isto, mas eu não sei se isto sequer é execuível, não é? Haver uma espécie de azai da internet, não é? Ou destas agências que fazem isto. Portanto, se for possível, excelente, que se criem. Se não, eu não sei mesmo. As pessoas realmente têm que evoluir para um caminho, de serem todas melhor informadas sobre isto, porque a forma como se chegou a esse caminho, não é? A forma como se chegou a esta... Ou então os bons, isto falando dos bons e dos maus, deixando assim de uma forma muito infantil, ou então os bons têm que aprender também esses superpoderes e estarem nessa luta, não é? Eu não sei muito bem o que pensar, porque foi muito assustador. E foi a primeira vez que assisti, de uma forma tão evidente, às razões de uma causa. Agora, vou dando-lhes aqui o devido elogio, não na parte das fake news, mas a questão de terem segmentado a campanha de acordo com as necessidades locais, obviamente, não é? Obviamente, já deviam ter aprendido isso. Quem está nesses meios da política e etc, e há bocado falava de quem eu sou fã, já devia ter aprendido com quem faz bem. Suspira outra vez. Olha, sabes que eu sou uma otimista por defeito, e em cima do otimista também acredito, eu acredito sempre no futuro. E portanto, dizendo isto, eu... há uma coisa engraçada que acontece agora, que é, os miúdos já não gostam de aparecer nas redes sociais. Eu já vou ao teu ponto, eu vou chegar ao teu ponto. Os miúdos já não gostam de aparecer nas redes sociais. Eu tenho uma enteada, que tem 14 anos, e eu já não posso, há dias queria-lhe fazer uma homenagem, porque ela fez-me uma música e não sei o quê. Uma enteada não, uma afilhada. E pronto, e foi uma confusão, porque ela não queria aparecer no Facebook, e eu não pude exibir aos meus amigos que ela tinha feito uma música e não sei o quê. O que é que eu quero dizer com isto? Ela já está muito à frente. She already see it coming, não é? E com ela, felizmente, muitos já estão nesta posição. Ou seja, o que eu acho também de interessante destas vagas é que, é um bocado às vezes como às modas, ou seja, eu não quero reduzir o perigo a uma moda, não é isso. Mas, eu acho que efetivamente, estas coisas que vão ficando muito megalómanas, podem eventualmente ser salvas, por gerações mais elucidadas que nós, que já não são gerações tão experimentais como nós somos, tão, como é que se diz o termo, cobaias, e que podem realmente começar-se a defender dos gafa ou de qualquer coisa que seja extremista, não é? Porque, na verdade, o perigo disso tudo é o ser extremo, não é? Aliás, e há bocado também falava dos negócios, qualquer negócio, não é só no Facebook, qualquer negócio que dependa só de um cliente, está sempre em risco. Portanto, obviamente, quem foi basear o seu negócio só numa rede social ou só não sei o quê, estava tanto em risco como o senhor mecânico que só tinha um cliente para arranjar o carro, não é? Quer dizer, é uma regra. Agora, por isso, esses riscos existem quando alguém aposta os cavalos só numa coisa, não é? E em relação a esta tentação da informação, eu quero acreditar que as gerações mais elucidadas que nós venham pôr algum referimento neste poder, mas isto pode ser só uma leitura muito ingênua da minha parte. Eu acredito nisto, porque já tenho vindo a ver os mais novos a ter comportamentos de defesa e de triagem e tudo mais diferentes e mais acautelados do que nós, não é? Porque a geração aqui dos 40 e, por isso, pode ser um caminho, pode ser um caminho. É pá, se não for este caminho é o mundo a acabar, é o que tu dizes. Se não for este caminho é o mundo a acabar. Mas pronto.